A Rádio Nacional apresenta A Corrida do Ouro Uma novela original de Rodrigues Zaguiar Nesta história de ganância e cobiça Nossos personagens se agitam para levar vantagem uns sobre os outros Será que o triunfo caberá aos bons ou aos maus? Alô? É você, Cadinha O que você quer, Titita? Olha, estamos aqui em Minas, já pegamos lidinha no colégio Está conosco num hotel, amanhã vamos para o Rio E o que eu tenho com isso? O problema é de vocês Olha, eu estava de saída Espere, espere, eu tenho uma proposta a lhe fazer Uma proposta? Pois diga logo qual é que eu tenho mais o que fazer Vamos, que proposta é essa? É que você tem as chaves da casa de São Conrado E nós temos a lidinha em nossa companhia Não seria uma boa ideia que ficássemos todos juntos à espera de Osmar? Ficarmos juntos como? Todos nós em São Conrado Decebidamente não Ora, mas a casa não é sua Já disse que não, Marta Desista Se Osmar não entregou as chaves a você É porque não queria que você fosse para a casa dele Mas a menina precisa de conforto Pois bem, conforto a menina com o dinheiro que o Osmar mandou para vocês Dinheiro? Eu não sei do que você está falando Sabe, você sabe muito bem O dinheiro que o Osmar mandou pelo banco Na carta que ele me mandou, ele dizia isso Mandou uma boa soma para vocês cuidarem da menina E agora vai me dar receita? Está ligadinha Vamos conversar Quem sabe nós A minha resposta única e definitiva é não E adeus É o que faltava Aturar aqueles dois em São Conrado Nunca Eu vou fechar a casa e tratar de ir embora Marta e Saulo que se danem por lá Podemos ir? Alguma novidade, mamãe? Não, não Foi engano Podemos ir Pois aqui vamos nós Olha, quando chegarmos na praça de São Conrado Vocês me dão o endereço, viu? Falou com o Leocade? Falei E então? E então que a capivara me bateu com o telefone Depois de dizer um reverendíssimo não Não pode? A casa é de nosso cunhado A menina tem todo o direito de desfrutar de tudo Isso eu sei Mas vai dizer a cadinha que é um direito da menina Você sabe perfeitamente como sua cunhada é Egoísta, ambiciosa Vai fazer o possível e o impossível para nos afastar de Osmar e da filha Mas temos que fazer alguma coisa Nós? Que isso? Você é um banana incapaz de uma atitude de homem Não fale assim, Titita Titita é o diabo que o carregue Você sabe perfeitamente bem que eu não suporto esse apelido cretino Mas todos da família chamam você assim, Titita? Todos, todos, menos você Eu não quero, está ouvindo? Eu não quero que me chame por esse apelido horroroso Cadinha só chama você de Titita Ai, eu também só chamo de Cadinha Elas por elas Mas isso não vem ao caso, não O importante é partirmos amanhã logo cedo para o rio E tratarmos de enfrentar Cadinha Ah, porque ela não vai levar a melhor, eu não me chamo Marta Mas o que é que você pode fazer, Titita? Marta Ah, o que eu posso fazer? Ah, espere, você vai ver Você vai ver do que eu sou capaz E o avião? Que avião, imbecil? Ah, a menina quer ir para o rio de avião Ah, quer? Poxa, que fiquei querendo Eu não vou gastar o nosso rico dinheirinho em passagens de avião sem necessidade Mas o dinheiro é do pai dela, hein? Cala a boca, Saulo, você é irritante, chega Não diga mais nada até o fim do dia Mas, Marta Fica o calado Agora eu vou ao quarto da chata da menina conversar com ela E o senhor não me põe o focinho para fora daquela porta, está ouvindo? Está bem O diabo que o carrega, idiota Está bem, Marta, seja como você quiser E que não seja como eu quero para você ver o que lhe acontece Ao falar com a outra leixema Braga de menina Era muito melhor que não tivesse nascido Ah, não é uma casa muito bonita? Ah, é uma casa excelente É um verdadeiro palacete Piscina, quadra de tênis Saunas, mais uma porção de coisas Mas a senhora e o João Paulo vão ficar aqui sozinhos Sem empregada, sem nada? Não, não Eu já me comuniquei com uma agência Vão mandar criados ainda hoje Um jardineiro, uma boa cozinheira, arrumadeira e tudo mais Por enquanto, somente quatro empregados Depois, então, quando o meu cunhado chegar Ele decide se precisa de mais gente Afinal, ele é que é rico, né? Deve entender dessas coisas Eu posso ajudar em mais alguma coisa? A senhora vai dar uma arrumaçãozinha na casa, né? Bom, eu e o João Paulo nos arranjamos O meu filho vai trocar de roupa Põe uma bermuda e vamos dar uma limpeza em tudo aqui Ah, vão me dar licença para ajudar também Olha, eu tenho uma bermuda no carro Se a senhora permitir, eu também troco de roupa para ajudar Bom, se você insiste, né? Depois damos o mergulho na piscina Mas antes, temos que limpá-la também Está fora de uso, deve fazer algum tempo Vamos esvaziar e limpar Depois, então, tudo bem Então, rapazes, mãos à obra Vamos começar a faxina Eu já trouxe comida de casa e coloquei na geladeira Mais tarde, então, faremos uma boquinha Mas agora, ao trabalho Ao trabalho Ao trabalho Tudo para pegar a grana do velho É isso, queridinha Infelizmente, não conseguimos passagem de avião para amanhã cedo É, nós temos o mesmo que ir de ônibus Uma pena Não sei, mas... Que isso? Não faltará a ocasião de você andar de avião Seu pai é muito rico Pode fazer todas as suas vontades Você vai ver Eu preferia que papai fosse pobre Mas estivesse sempre ao meu lado O ser rico mesmo é que ele vive viajando E eu passei tanto tempo no colégio interno Menina mais setiota Ser pobre Isso é bom de dizer Não fale assim, minha filha O seu pai ficaria triste se ouvisse as suas palavras Você deve dar graças a Deus por ter um pai que pode tratar você tão bem Dê graças a Deus As madres diziam a mesma coisa Que elas não são idiotas para desprezar a fortuna Então, as freiras devem saber o que dizem Bom, agora eu volto para o meu quarto Se você precisar de alguma coisa Tia Marta, eu gostaria de fazer uma pergunta Faça, queridinha Se eu souber responder A senhora, tia Leocádia e mamãe Acho que não se davam muito bem, não é? Ora, ora, mas que tolice é essa, menina? Eu e Cadinha sempre adoramos nossa irmã Bom, Cadinha, é claro Sempre teve um gênio terrível Embirra com tudo Discutia muito com sua mãe Mas eu? Ora, não pense numa coisa dessas Eu e Saulo adorávamos a Júlia E Julita, como a tratávamos Ah, sim, sim Outra coisa, tia Marta Sim? Papai e mamãe não se davam muito bem, não é? Eles eram infelizes E por isso o papai sempre viajou tanto Responde, tia Marta Não é verdade que papai e mamãe não foram felizes? Estamos apresentando A Corrida do Ouro Uma novela original de Rodrigues Zaguiar Não é verdade que papai e mamãe não foram felizes? Mas quanta tolice passa por essa cabecinha de vento, minha querida Quem foi que meteu semelhante ideia na sua cabeça? Não, não foi ninguém, não Eu é que me recordo de umas brigas Umas trocas de palavras entre papai e mamãe Ora, eles brigavam muito, não é verdade? Ora, como todo casal Discutem, tem arrufos Mas sempre voltam às boas Assim era com seu pai e sua mãe Assim era com Leocádio e o marido dela E assim é comigo e Saulo A senhora às vezes grita com o tio Saulo, não é? Sabe por quê? É porque eu sou uma mulher muito nervosa, minha filha Eu já sofri muito nesta vida E por vezes eu perco a paciência por nada Mas também o Saulo é um homem impaciente Rida disso Foi aposentado por doença, você sabe Então recebe uma coisa irrisória todo mês O dinheiro mal dá para as despesas principais Ah, nós temos passado muitos apertos, minha querida E isso vai tirando a paciência da gente Faz com que se perca a alegria de viver Mas seu pai é rico, muito rico, não é? Ah, sim, seu pai é muito rico Pois então ele bem que podia ajudar vocês Não era nada demais Você pensa assim, seu pai, talvez não pense Olha, quando ele chegar eu vou falar com ele Podíamos muito bem morarmos todos juntos Formar uma grande família, não é? Eu, papai, você, tio Saulo, tia Leocádia e o filho dela Eu não me lembro bem como era o meu primo Mas a Leocádia não precisa de ajuda É professora, trabalha, ganha muito bem Aquela sim, teve sorte E ainda tem a pensão do marido Ela não precisa de coisa alguma Agora eu e Saulo somos diferentes Minha filha, nós temos passado por tantos apertos Tantas necessidades Ah, mas isso vai acabar, eu prometo Quando o papai chegar eu vou falar com ele Você é um amor de menina Agora eu preciso ir Se precisar de alguma coisa é só chamar Ouviu, queridinha? Não faça cerimônias conosco Tá bem, tia Márcia, tá bem Eu acho que vou me dar muito bem com vocês todas Porque eu e Saulo amamos você, minha querida Como se fosse nossa filha Obrigada, eu também gosto muito de vocês Adeus, querida Deite-se e descanse um pouco Nós também vamos fazer o mesmo Afinal, viajamos muito Saímos de casa cedinho Amanhã de manhã com calma Volgaremos ao fim Até logo Até logo Morarmos juntos É, até que não era má ideia Sim, é uma excelente ideia Excelente mesmo Isso me deu um palpite Eu acho que já sei Como vou resolver O nosso probleminha com Leocádia Claro, mas é isso mesmo Pelo menos para me dar uma boa ideia Idiota da menina ser vírus Já é alguma coisa Ah, a água está muito boa, não é? É, mas foi uma trabalheira para limpar a chepiceira novamente, né? Ainda bem que você entende essas coisas Eu por mim Ah, enquanto vocês estiverem aqui Nós bem que podíamos reunir uma turma no fim de semana Num sábado, por exemplo, não é? Ah, não sei Mamãe é meio antiquada Ela não ia gostar de ver as garotas andando por aí de pequeno Ah, deixa por minha conta Parece que eu ganhei as boas graças de dona Leocádia E ganhou mesmo Ela já me disse que você não é como os outros É um cara gentil, prestativo É, você tem cartaz com a coroa Pois então, deixe tudo por minha conta Aos poucos eu vou me insinuando e insinuando a coisa toda Eu aposto como no próximo fim de semana Nós vamos poder receber a turma toda aqui à volta do piscina Ah, a casa não é nossa Quando que hoje mais chegar, eu e mamãe voltamos pra casa Ah, mas antes disso Nós já teremos aproveitado um bocado Você vai ver João Paulo Marcos Estamos aqui, mamãe Na piscina Eu sei Eu preparei os sanduíches e os refrigerantes Venham Boa ideia Vamos, João Paulo Vamos Vocês trabalharam muito Merecem uma recompensa Mas daqui a pouco eu tenho que ir embora Bom, mas amanhã eu passo por aqui pra ver se precisam de alguma coisa Ah, você é um rapaz muito gentil, Marcos Assim é que deve ser João Paulo precisa ter mais amigos como você Ah, a senhora se me encabula Eu não fiz mais do que a minha obrigação Ah, vamos Não façam cerimônia, gente Peguem os sanduíches Devem estar com fome mesmo Peguem Hum Hum É uma delícia Hum Ótimo Hum Hum Ah, mas depois eu me mando Eu tenho que chegar em casa ainda cedo Ah, claro Seus pais devem estar preocupados Fora de casa o dia inteirinho É, é, é Meus pais têm muito cuidado comigo Bonita a hora de aparecer, não é? Eu estava tomando umas providências Ah, providências Eu sei que espécie de providência você deve ter tomado A providência era loura ou morena? Eu não sei do que você está falando Ah, não sabe mesmo, não, é Tão inocentinho que ele é Olha aqui, ô Marcos Você não abusa, não Senão... Senão o quê? Senão o quê, hein? O que que é? Vai me dar uma surra, é? Vai me bater de chinelo? Para, vá à luta Vá procurar a tua turma que é melhor Eu não tenho que lhe dar satisfações Faço o que muito bem entendo e chego a hora que quiser Se não botar, a porta é ali mesmo Você não pode me mandar embora, não, hein? Não, não posso, não Pois você que facilite só para ver Mando você por aquela porta com uma quente de hoje fervendo Eu não admito que mulher tire satisfações comigo Você abusa porque sabe que eu gosto muito de você Se não for que... Chega de papo E então? Então o quê? O fim da pergunta? Já entrou em contato com o Coroa? Hum, é isso Isso mesmo E então? Telefonei para ele Ele ficou alegre Vamos nos encontrar mais tarde Onde? Por que você quer saber, hein? Para dar uma espiada no Pinta Eu quero ver se é bacana ou se é papo furado O cara é gente fina Tem grana que nem sabe quanto Pois eu quero tirar isso a limpo Onde é que vocês vão se encontrar? Vamos jantar juntos Ele ficou de me apanhar às oito horas Apanhar onde, seu idiota? Não me diga que deu a ele o endereço dessa possível Não Ele pensa que eu moro com a minha mamãe e a minha irmãzinha pequena Que elas nem sabem da vida que eu levo Minha história mais manjada não podia ser Esse papo é velho, Raquel Será que você não tem ideia nem para inventar uma história mais convincente? Ara, vá ser burra assim lá longe Olha, não me ofende Eu ainda estou elogiando, idiota Ai, estão batendo Eu ouvi que não sou surdo Mas quem será? Muitas histórias se cruzam nesta corrida atrás do dinheiro Quem irá se dar bem? Quem irá se dar mal? Acompanhe para descobrir quem será o vencedor da Corrida do Ouro A Rádio Nacional apresentou A Corrida do Ouro Uma novela original de Rodrigues Zaguiar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL